Uma hora e 14 minutos, hoje segunda-feira, 15 de julho de 2013. Estamos aqui, começando a semana, para levar toda a informação para você que nos acompanha todos os dias. Final de semana repleto de acidentes nas principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba. E a gente vai começar falando, cobrando, né, de uma promessa que foi feita aqui no programa. Prometeram, não cumpriram, a população cobrou e é claro que eu tenho que repassar aqui a cobrança. Vem para a câmera dois aqui, Eduardo. Os moradores do bairro São Judas Tadeu estão brigando desde o ano passado para conseguir a iluminação no trevo entre o bairro São Judas Tadeu e o bairro do Putim, próximo da rodovia dos Tamoios. Nós conversamos por telefone no dia 10, né, com o René Minaverniz. E ele que é o responsável, né, pela diretoria aí, da direção, da concessionária, que a prefeitura tem agora uma pessoa responsável para resolver esse tipo de problema. E ele disse que na sexta-feira, dia 12, já teria iluminação, né, já teria alguma coisa lá, alguma lâmpada acesa. E hoje eu ouvi na minha cabeça, no programa de manhã, muita gente ligando, falando, Tony, cadê a promessa, Tony? Eu tenho que repassar para o René isso aí. Alô, René, boa tarde. Boa tarde, Tony. Mas me cobraram tanto. Me ajuda aí, René. As reclamações são dirigidas a mim, Tony, não a você, com certeza. Ó, deixa eu te explicar o que que está acontecendo e dar aí uma posição final para os teus ouvintes e telespectadores aí. Pois não. O que que acontece? Nós temos lá um problema de insegurança e furto de cabos, correto? Então, o que que, na verdade, nós combinamos com a bandeirante energia, que também tem que ser isentada aí de qualquer responsabilidade, que toda responsabilidade nesse momento é da prefeitura. Nós, na sexta-feira, tivemos confirmado pela bandeirante a ligação dos pontos de energia lá no trevo do Putin, do Capo Ava, correto? Certo. Então, agora, com esses pontos energizados, é que nós estamos começando a passar os cabos. Por quê? Porque se a gente colocasse os cabos antes, sem energia, nós teríamos um grande risco de furto. Então, na verdade, eu acabei passando uma informação desencontrada semana passada para você. Por quê? Porque, na minha cabeça, uma vez energizado, nós já teríamos iluminação. Por quê? Porque as lâmpadas já estão lá, os postes já estão lá. Então, na verdade, faltou o cabeamento. Nós já estamos começando o cabeamento lá e hoje a empreiteira contratada pela prefeitura, que é a Tervan, já se comprometeu a concluir esse serviço no máximo até quinta-feira. Será que dá para falar em previsão rapidamente, Renê? Ou não vamos falar em previsão aqui, porque o tiro pode sair pela culatra? Nós teremos iluminação em dois trechos principais lá. Você me ouviu, Renê? Dá para falar em previsão ou não? Sim, a previsão é para sexta-feira desta semana. Nós temos a iluminação lá no local. Muito bem, Renê. Muito obrigado pela sua participação. Vem aqui para a câmera 1. Olha, o Renê foi um cara sensato, hein? Reclamaram para mim, mas a reclamação é direcionada a ele. Eu não precisava nem falar isso, né? Ele disse que o problema não é da IDP Bandeirantes, é da prefeitura. É tão bom, né? Você vê, gente, custa assumir. Olha, o problema é nosso e nós estamos tentando resolver. Bacana. Parabéns, viu, Renê? Eu conheço você, eu não tinha dúvida que você ia agir realmente dessa forma. Um grave acidente na rodovia Presidente Dutra. E você vai ter todas as informações agora. Olha, foi uma colisão que complicou o trânsito no quilômetro 139, trecho da rodovia Presidente Dutra, durante a madrugada, 1h30 da manhã. Olha o estado que ficou esse carro aí. Esse carro se envolveu num acidente, capotou, na verdade. Depois veio um ônibus, bateu nele. Viu um Corolla, também bateu. E acabou lançando esse carro em cima das pessoas que estavam visualizando e sinalizando o trânsito para evitar um novo acidente. Três pessoas que estavam sinalizando foram atingidas também. O Vectra ficou totalmente destruído. Olha só a situação em que ficou esse Vectra aí, que eu até confundi com um carro novo aí, o Onix, né? Mas se trata realmente de um Vectra. Não dá para a gente saber o estado clínico dessa pessoa ainda, né? Foi levado para o pronto-socorro, mas pelo estado do carro, muito grave, por conta do estado em que ficou esse carro aí. A Polícia Rodoviária Federal fez um trabalho lá, de interdição, inclusive, da rodovia, para poder resolver o problema do trânsito, que ficou bastante complicado. Duas pessoas vêm para cá, que é um outro caso agora. Duas pessoas foram presas com uma metralhadora alemã. Isso aconteceu no bairro Galo Branco, em São José dos Campos. E eu quero falar aqui com o responsável, né, por essa ocorrência, o capitão Emerson Ricardo Cardoso, capitão da Força Tática da Polícia Militar do 1º Batalhão da Polícia Militar do Interior. É quem vai trazer todos os detalhes para a gente aqui com relação a essa ocorrência. Uma metralhadora alemã. Já está na linha para falar comigo aí? Está na linha já o capitão para falar comigo, ainda não? Tenta um contato com ele aí, produção. Olha só, a metralhadora, pistola. E eu quero que o próprio oficial explique para a gente o que aconteceu. Capitão, conta para a gente como é que foi essa ocorrência aí, capitão. Primeiramente, boa tarde. Uma equipe da Força Tática, durante o patrulhamento ostensivo pelo bairro do Galo Branco, avistou um indivíduo em atitude suspeita, com uma mochila, e na abordagem localizou nessa mochila uma metralhadora alemã, calibre 9mm, e uma pistola em bel, também 9mm. Ainda na abordagem, verificaram a residência, e foi encontrada uma pistola calibre 380. A ocorrência foi encaminhada ao 5º Distrito Policial, e os dois autores foram autuados em flagrante, por porte ilegal de armas. Olha, eu quero, muito obrigado aqui ao capitão por essas informações. Capitão, parabéns à sua equipe. E a Polícia Militar fez apreensão de drogas na cidade de Caçapava, ontem. Fez também apreensão de drogas na cidade de Jacareí. Parabéns aí, a Polícia Militar de Jacareí, parabéns à Polícia Militar da cidade de Caçapava, que fizeram apreensão de drogas neste final de semana também. Vem para a câmera 2 aqui. Um operador triste essa notícia, né? Um operador de caixa morreu após ser baleado durante um assalto à rede de hipermercados extra na cidade de Taubaté. Crime bárbaro. Três homens armados, entre eles um ex-funcionário. Imagens que você acompanha do momento aí. Invadiram o estabelecimento. Anunciaram o assalto. A vítima Murilo Mendes Guedes, de 21 anos, foi baleado na cabeça. A vítima trabalhava há um ano como caixa no hipermercado. Os assaltantes queriam que ele abrisse a tesouraria do estabelecimento. Como um dos suspeitos do crime teria trabalhado no local, a hipótese é que Murilo tenha reconhecido o assaltante antes de ser alvejado. Os marginais levaram cerca de 8 mil reais. E até agora a polícia ainda não conseguiu prender ninguém. Já tem um identificado, né? Os indivíduos foragidos aí. A polícia já tem um preso, né? Informação que chega pra gente aqui. E nas próximas horas a polícia vai chegar até os demais. Bom, o funcionário foi socorrido pelo corpo de bombeiros. Fizeram de tudo. Mas o Murilo não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no dia 14. Ontem, portanto, no domingo. Durante a ação, uma gestante... Tem imagens aí do Murilo? Pode mostrar. Durante a ação dos marginais, uma gestante passou mal e foi socorrida pelos colegas. Aí o Murilo, né? E as pessoas que conhecem ou conheciam o Murilo, disse que ele é uma pessoa muito bacana. Não tinha absolutamente nada a ver com a situação. Estava ali trabalhando quando a violência, foi vítima da violência, lamentavelmente perdeu a vida. Triste, né? O caso está sendo registrado no primeiro distrito da cidade e investigado pelos investigadores daquela unidade. Um suspeito já foi capturado. E o restante, hein? Tem que colocar esses caras na cadeia pra pelo menos aliviar um pouco o sofrimento da família. Nada vai trazer o Murilo de volta, não é verdade? Caso bárbaro, não é? Vem aqui pra câmera 1, Eduardo. Participe do Vale Urgente 9711 1313, opção 2, depois opção 1 para o Berra Bairro. Não esqueça de deixar o seu nome e a cidade de onde você está falando pra gente entrar em contato com você, tá bom? Mande o seu e-mail e denúncias pra urgente arroba tvbandevale.com.br ou pode nos acompanhar aí no Facebook. Curta a nossa página. Logo, logo estaremos com mais promoções. E aqueles que tiverem... Pode dar uma sugestão. Tony, eu gostaria que você entrevistasse o político tal, a autoridade tal. Acesse o nosso Face, pode mandar a sua sugestão também. Dá um tempinho aí, que eu volto já já, depois do intervalo. Aguenta aí. Tchau, tchau.